Fala rapi, beleza? Eu sou o Gaspar. Você sabia que existe 10 segredos em Bluey que você não pode ter percebido? Não. Você já desconfiou de alguma coisa entre a Wendy e o Bandit? Não. Pois bem, eu vou te contar que talvez o Bandit esteja traindo a Tilly, mas você acredita que a Wendy também pode estar enganando seu marido? Ah é? Vamos ver tudo que encontramos para comprovar essa teoria. Se você é um fã de carteirinha e já assistiu a temporada de Bluey, aposto que você vai se lembrar que no início parecia que a Wendy não suportava o Bandit. Na verdade, ela não aparecia nos episódios e quando aparecia era só para tirar sarro. Eles sempre tinham essa brincadeira de bom dia de manhã, mas acho que ela nunca falou bom dia para a família Healer. Só fazia uma cara de espanto ou de repulsa. Mas cara, o negócio é que a Wendy começou a se interessar pelo Bandit. Sabe quando alguém te irrita muito, mas de repente você começa a se apaixonar por uma pessoa? Pois é, eu acho que foi isso que aconteceu com a Wendy. No começo, ela achava o Bandit muito infantil e tal, porque ela é mais madura né? Não tinha paciência para essas coisas, mas aos poucos ela foi se envolvendo com o Bandit. E a gente começou a notar isso no final da terceira temporada, no episódio do pastor australiano. A Tilly pede um tempo para a família dela, porque ela já estava cansada de todo mundo. E o Bandit leva a filha deles para brincar de pastor australiano. Mas numa dessas, a buia escapa do pai e o Bandit começa a perturbar o Wendy para que as meninas vão com ele. Aí a gente vê que o Bandit tem muita afinidade com a Wendy, porque começa a morder a roupa dela no meio da brincadeira. A Wendy corre para conversar com a Tilly. E o Bandit corre atrás dela para bater nela e fazer ela parar. E sabe o que a Wendy fez? Nada. Para você bater em alguém assim, tem que ter muita intimidade né? E agora, imagina isso com dois adultos. As coisas ficam bem esquisitas. Mesmo que para ele fosse apenas uma brincadeira, a Wendy pede para ficar 20 minutos sozinha com as meninas para cuidar das ovelhas. E aí, a gente não sabe o que aconteceu depois. Mas alguns minutos depois, a gente vê a Tilly saindo de boa. E enquanto isso, a Wendy está cortando o cabelo do Bandit com toda a confiança. A Tilly até parece meio confusa com tudo isso. Se a gente parar para pensar, é bem estranho o seu pai fazer essas coisas todas com a vizinha né? E fica ainda mais suspeito no episódio boneca de pano. Quando o Bandit não quer levar o Blue e o Bingo para tomar um sorvete e finge ser uma boneca para ver se eles conseguem colocar ele no carro. Aí a Wendy passa, vê o que está acontecendo e decide ajudar as meninas a colocarem ele no carro. Ela até carrega ele nas costas. E não é só isso não. Com tanta confiança, a Wendy começa a dirigir o carro do Bandit. Como se já tivesse feito isso antes. E quando chegam na sorveteria, a Wendy pega até a carteira do Bandit e compra sorvete para todo mundo. Incluindo para ela mesma. Aí o negócio fica já em outro patamar né? Você já reparou que o Bandit parece ser louco pela Tilly? Como mostra em vários episódios né? Mas então, como ele seria capaz de enganar a esposa querida com a Wendy? Bom, eu tenho alguns motivos para pensar que o Bandit se sentiria tentado pela Wendy. Você sabe o que faz a Wendy ser diferente da Tilly? A Wendy é muito mais bonita cara. Ela pratica pilates há 3 anos. E é forte o bastante para carregar o Bandit. Coisa que a Tilly não daria conta de fazer sozinha. Além do mais, a Tilly e o Bandit não levam uma vida muito saudável entende? Eles comem demais e quase sempre se divertem. Mas não se exercitam muito no trabalho deles. E em um episódio que foi cortado, a gente vê a Tilly se pesando e ficando chateada com o que viu. Na balança, a Wendy deve ter um corpo mais sarado e atraente para o Bandit. Além do mais, a Wendy já teve um relacionamento antes e é separada. Então ela se sentiu à vontade para ter algo com o Bandit. Bom, se sentiu à vontade não, né? Porque ela está metendo o Gaia na amiga, né? Mas enfim. Isso também nos faz pensar sobre o puxão de orelha que o Bandit deu na Wendy. Uma pessoa normal teria imposto limite nessa ação, certo? Teria se sentido desconfortável de alguma forma. Mas no episódio seguinte, ela continuou conversando com o Bandit. Como se não tivesse acontecido nada. Como se fosse totalmente normal. A relação até parece que ficou mais íntima depois disso. Dá para ver claramente no episódio da boneca de pano. E no último episódio da terceira temporada. Mas e a Tilly? Ela está definitivamente escondendo algo também? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Assim como eu gostei dessa teoria sobre a Wendy e o Bandit. Que na minha opinião não é uma teoria, né? O Bandit e a Wendy têm alguma coisa juntos. Por causa das evidências e das coisas que a gente viu nesse vídeo. A Tilly está incomodada com isso. Ela sabe que tem algo acontecendo por trás das cortinas. Todas essas coisas não dão o fato básico de que eles têm algo juntos. Mas o importante é ver o que vocês pensam, né? Vocês pensam que eles podem ter alguma coisa? Pensam que a Tilly também está tendo um relacionamento? O que vocês acham? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, claro. Não esquece de dar aquela cruzada no like. Se inscreve no canal, hein? Ative o sininho para que não perca nenhuma teoria assim que sair no canal, beleza? E lembrando. Isso é apenas uma teoria, hein? Até o próximo vídeo. E corta.